E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera, seguinte, estou no Brasil já Falei pra vocês no vlog anterior Eu já cheguei Tô bem cansado, bem cansado A viagem de Vancouver pra cá é muito cansativa Eu fiz Vancouver, Toronto Uma viagem de umas 5 horas Depois eu fiz Toronto, São Paulo Que é umas 10 horas Isso fora o tempo de conexão E trânsito de ir de casa até o aeroporto Do aeroporto aqui pra casa dos meus pais Então foi complicado Mas eu tô feliz, eu tô empolgado Vocês podem ver que eu tô super bonito de bigode Resolvi fazer um vídeo assim pra vocês Escondido da sapeca Não contem pra ela E o que eu queria contar pra vocês Além de que eu tô muito feliz É que, cara, que saudade que eu tava Do Brasil Não, tipo, das coisas ruins Dos problemas, mas assim Do povo, dos amigos Dos inscritos Família, né O que inclui pais e outra família Então primos, tios, etc Tô muito feliz de estar aqui Vou rever muitos youtubers Que são amigos Que eu considero amigos de fato E galera, estar na BGS vai ser incrível Porque não é todo dia que a gente tem oportunidade De estar perto dos inscritos E em função disso Eu vou ter meu horário no estande da Ubisoft Eu vou colocar Nas mídias sociais Nas redes sociais Então Instagram, Twitter, Facebook e tal Eu aviso quando que eu vou estar presente ou não Mas vai ser sempre mais pro fim do dia Quanto a BGS Aguardem uma cobertura mais zoeira do negócio Não vai ter muita cobertura formal aqui no canal Eu vou tentar trazer pra vocês mais gameplay do novo COD Do Advanced Warfare Que eu vou ter uma sessão de captura de gameplay Mas fora isso Não vai ter muita coisa formal Eu vou tentar mais gravar eu andando com os youtubers Quando eu conseguir testar jogo eu gravo Mas não é cobertura de jornalismo É cobertura de diversão em si E o que mais eu queria contar pra vocês Saiu o primeiro vídeo Saiu o trailer do canal Controle 2 Eu participo do trailer Confiram lá É muito fácil Controle 2 Tudo por extenso Não é o numeral É o escrito mesmo 2 O canal vai ser bem legal O que mais galera? Sei lá Eu acho que é isso Eu queria mais dar um oi pra vocês E eu vou tentar trazer mais gravações Mais vlogs do Brasil Esse vai ser o último vídeo dessa viagem de bigode Mas acho que deve ter valido a pena Vocês assistirem esse vídeo aqui E... Obrigado, cara Eu não sei o que falar, meu Eu só queria gravar um videozinho básico aqui Eu tô feliz Tô feliz Nossa, uma coisa que me chamou a atenção nessa viagem Eu desembarquei no novo terminal do aeroporto de Guarulhos Cara, tá lindo aquilo Atendimento excelente Atendimento excelente Eu entrei muito rápido no Brasil Eu fiz muito rápido a alfândega Tipo, fiquei impressionado Bonito e eficiente Cara, excelente Já justifiquei o meu voto Porque eu não votei Então eu fui justificar Fui super bem atendido Fiquei bem feliz No aeroporto fui reconhecido por um inscrito Que tava fazendo um curso em Montreal O cara faz um curso de desenho E ele fez uns desenhos bem legais Que eu pude ver Um funcionário do free shop no aeroporto Me reconheceu Veio falar comigo Veio uma mãe falar comigo Foi super legal receber esse pessoal todo Fiquei muito feliz de poder ter esse contato Compartilhar de perto do carinho que vocês têm por mim Obrigado por isso Então é isso por esse vídeo pessoal Obrigado pela atenção de todos Aguardem mais novidades E não se esqueçam de deixar um gostinho Um favorito nesse vídeo E confiram direto no canal Vários vídeos da BGS que eu vou trazer Enfim galera É isso aí Valeu Falou Tchau Tchau